O campeonato começa já para o próximo mês de agosto, a Primeira Liga, entenda-se. Neste momento a comunicação social bombardeia-nos com notícias de contratações de anos jogadores para reforçarem os seus planteios, iniciarem a pré-época, para se testarem e afirmarem-se ao máximo na sua forma para quando chegar o início da época ninguém fazer má figura. Não é verdade, Armando Alves? O que é que nos traz as novidades? Sim, estamos naquele período em que não havendo jogos, o futebol continua em atividade porque o mercado está aberto e, de facto, as contratações são muitas. Tivemos, por estes dias, a contratação do João Félix pelo Atleta de Madrid por um valor que é o quarto maior de sempre em transferências internacionais, o que diz bem da importância dessa transferência. Tem pouco a ver com o Algarve, e olhando aqui para o Algarve, que é o que nos interessa, o que nós temos é várias equipas de grande nome, de grande prestígio por estes dias aqui na região. Vai ser no mês de julho e também de agosto, porque temos cá no dia 4 a supertaça entre o Benfica e o Sporting no estádio Algarve. Praticamente já as indicações que há é que vão sobrar para venda muito poucos bilhetes, porque há uma parte dos bilhetes que seguem para os clubes, há outra parte que segue para outras entidades e então vão sobrar poucos bilhetes para os algarvis que gostam de futebol. Portanto, temos muitos verneantes de Lisboa, do Porto, aqui no Algarve, como é normal. É verdade, mas a regulamentação daquelas provas, tal como se é, por exemplo, com a Taça de Portugal, leva a que grande parte dos bilhetes fiquem com os próprios clubes participantes e são esses que os distribuem entre os seus adeptos. Portanto, muitos desses bilhetes nem sequer estarão à venda no Algarve, que serão vendidos pelos próprios clubes em Lisboa. Mas referi-me ao mês de julho, já estamos nele, e vamos ter aqui várias equipas da nossa primeira liga em jogos e estágios de preparação. Estou a referir nomeadamente ao Futebol Clube Porto, que juntamente com o Portimonense e com as equipas espanholas do Betis e do Getafe, participará na Copa Ibérica, 19, 20 e 21 deste mês, jogos no estádio do Portimonense. Mas também estará por cá o Sporting Braga, também estará por cá o Marítimo, também estará por cá o Bolonenses e estarão várias equipas estrangeiras com jogadores ou treinadores portugueses. Aliás, uma dessas formações, o Aldo Ail, do Catar, já cá está, que aí vem parte de nós na Penina. E virão outras, o Lille, que também tem portugueses, o Sunderland, o Sheffield, enfim, uma infinita luta, então, estou a ver aqui a lista que tenho à minha frente e que tem aqui um dia curioso com quatro jogos entre equipas da primeira liga no Algarve, que é o dia 16 de julho. Só que há muito futebol para ver e isto diz bem também de um outro lado do futebol e do turismo, que é as apetências que o Algarve tem para receber equipas de futebol e de outras modalidades, mas no caso, e estamos nós na pré-ápoca, muitas equipas de vários países que procuram a nossa região por vários motivos, alguns dos quais são evidentes. O deles é o clima, obviamente. Depois também as boas condições que encontram aqui, tanto a nível hoteleiro como em relação aos parques desportivos. E o excelente relevado do Portimonense, não te esqueças. Sim, que é o melhor relevado da liga, pelo segundo ano consecutivo, e foi distinguido como o melhor relevado da liga. Mas, além disso, temos vários empreendimentos hoteleiros que têm campos privados com ótimas condições. Aqui próximo temos a Penina, temos também o Cascado Resorto em Lagos, temos também o Amendoeira Golf em Alcantarilha e vários outros no Conselho de Bolé. Em Vila Real de Santo António também há um excelente complexo esportivo que costuma albregar equipas de futebol. E, portanto, isto é a riqueza que vem para o Algarve. E quando olhamos para o futebol Algarve, para a expressão que o futebol Algarve tem no todo nacional, com apenas duas equipas nos campeonatos profissionais, o Portimonense e o Farense, talvez fizesse mais sentido quem absorve esta riqueza, quem lucra com este movimento que o futebol proporciona, apoiar também mais os clubes da região, as representações da região, no sentido de, tendo mais clubes, tendo mais força no futebol nacional, somos capazes também de atrair mais gente para a região e, portanto, será um efeito multiplicador. Muitas vezes é difícil explicar isto, porque as pessoas têm... Ah, o turismo, o futebol, são coisas diferentes. Não são o futebol avasta multidões, vamos ver agora neste torneio que vai decorrer em Portimão da Copa Ibérica e vamos ver depois, sobretudo, uma supertaça que virá gente de vários cantos do país. Posso fazer uma pergunta, Armando? Posso fazer uma pergunta? Será que iremos ter novamente Nakajim mais grande no estádio do Portimonense? Não está nenhum jogo programado do Aldo Ahil para o estádio do Portimonense. Não, mas pelo Porto, digo eu. Pois, a transferência poderá efetivamente concretizar-se antes da participação do Porto na Copa Ibérica. O jogador, tanto quanto sabemos, está interessado, porque a experiência nas Arábias, em termos financeiros, seguramente foi interessante, porque foi um contrato milionário para o jogador, em termos desportivos nem tanto, porque é um campeonato sem visibilidade e, naturalmente, o sonho de qualquer jogador, ou pelo menos desmagador a maioria dos jogadores, é participar na Liga dos Campeões, que é a maior competição de clubes a nível planetário. E é natural que o Nakajima alimente esse sonho e, naturalmente... O dinheiro não é tudo, não é? Não, não é tudo. Há ambições também na carreira dos jogadores e, depois, é assim. O Nakajima pode dar, digamos, um passo atrás em termos salariais, mas dará um passo à frente em termos desportivos que, depois, lhe poderá render um contrato ainda mais valioso. Portanto, estamos a falar aqui de... E, nos dias de hoje, praticam-se valores absolutamente estratosféricos no futebol e, portanto, um jogador que se veria assim na Liga dos Campeões poderá facilmente fazer, depois, um contrato substancialmente melhor do que aquele que tinha. Portanto, o importante aqui é salientar-nos este mês de julho como o Algarve, como centro do futebol, autenticamente. Cinco equipas da Primeira Liga, várias equipas de dimensão internacional, muitos jogos para todos os gostos. A começar já agora no dia 6 de julho, o Farense com o Rocha dele, no Estádio Municipal de Alfeira, às 10 da manhã, será o primeiro. Depois, temos vários, praticamente todos os dias, até ao fim do mês e, depois, chegaremos também ao mês de Agosto com a tal supertaça no Estádio Algarve. Muitos e bons motivos, não só para os algarvistas deslocarem ao estádio, mas também para quem nos visita ter como complemento das férias um espetáculo desportivo que é sempre interessante e que valoriza o Algarve ainda para mais quando temos aqui jogadores e treinadores de excelência, como é o caso durante este período. Sim, senhor. Olha, obrigado pela tua participação. Bom trabalho ou boas férias, não sei se faz-te férias, senão se continuas a trabalhar, possivelmente continuas a trabalhar. Sim, sim, estamos em período de elaboração. Ok, um abraço, obrigado. Um abraço. Dois Dedos de Conversa, uma rúbrica de João Figueiras e convidados, na Alvor FM.